Olha galera, como fazer o teste se a bateria realmente está recebendo e armazenando carga na bateria, certo? Vou fazer o teste com essa bateria, essa bateria aqui é nova, certo? E essas baterias são minhas de teste, certo? Vou fazer o teste com essa bateria e com essas duas baterias, uma de cada vez, certo? Irei mostrar a tensão dessa bateria, a tensão dessa, a tensão dessa, certo? A voltagem, irei mostrar, irei fazer o teste com cada uma delas, certo? Essa aqui é a que está no canto da moto, a moto não está gerando, quer dizer, a bateria não está armazenando carga, a moto está gerando, certo? Quando eu funcionar a motocicleta, certo? Eu vou desligar o cabo negativo aqui e a moto não vai desligar, certo? Por que ela não vai desligar? Por causa que o sistema de carga está funcionando perfeitamente. Está indo voltagem para o retificador, está retornando, está chegando aqui no conector do relê, automaticamente passa do fio vermelho com branco para o fio vermelho e vai para a ignição. E ao ligar a ignição, passa para o pós-chave alimentando o CD e os componentes elétricos, por isso que ela não desliga, certo? Então vamos lá para o teste. Como é que vai ser o teste? Vou fazer a verificação de carga da bateria, de cada uma delas. Depois irei desconectar o cabo negativo, colocar o multímetro na escala de amperes, certo? E colocar o multímetro em série no negativo para ver a amperagem que está indo para a bateria, certo? De cada uma para vocês verem a diferença, certo? Como se vai apresentar. Irei fazer o teste também de voltagem, dessa, dessa e dessa com a moto funcionando, certo? Vamos lá para o teste. Primeira coisa, fazer o teste de voltagem, certo? Ponto de prova preta no negativo da bateria. E a vermelha no positivo. 12.9 volts. Essa é a bateria que está na moto. Agora, nessa bateria. 12.8, 12.9 volts. Agora, essa. 12.7 volts. Ok. Beleza? Agora, vamos funcionar. Funcionando. Agora, vou fazer o teste de voltagem. Valeu, valeu, filho. Agora, vamos fazer o teste de voltagem. Nessa bateria. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Para facilitar. E aqui. Pronto. Contrava preta no negativo. Contrava vermelha no positivo. 12.9 volts. E agora, vamos acelerar. Veja a rotação do motor, ó. Ó. Olha aí. Acima de 5 RPM. E deu aí 13.3 volts. Certo? Agora, o que é que irei fazer? Irei pegar o aterramento aqui. Irei colocar aqui, ó. No negativo. Dessa bateria. Irei pegar o positivo. Dessa bateria. Colocarei aqui. E. O positivo. Certo? Aqui, que é esse mesmo cabo. Colocarei aqui, no positivo. Dessa bateria. Certo? Mas antes disso. Vou desligar aqui. Para poder não alimentar o sistema. Aí, ó. Vou desligar o cabo negativo. Quando eu desligar aqui. Ela não vai desligar a moto. Por que não desligou? Por causa que o sistema está perfeito. Está tudo funcionando corretamente. Estator, retificador. Relé de partida. Ignição. Certo? Tudo está funcionando perfeitamente. Está gerando perfeito. Ok. A bateria já está desligada. E, ó. Não está recebendo aterramento. E aqui também não está alimentando lá. Agora, eu vou colocar o negativo aqui. Para poder fazer o teste com essa bateria em voltagem. Colocar o aterramento aqui. Junto, ó. Certo? A pontuação positiva aqui. Ok? Aí. 12.7 volts. Agora, vamos acelerar. Observe a rotação. Está abaixo de 5.1 PM, ó. E 14.2 volts. Olha a rotação do motor. Soltei o acelerador. Novamente, você ouviu o som do motor que não está tão alto como estava a outra bateria. Dando 13.3 volts. Olha aí. Acelerar agora. Ok? Essa bateria, ok. Agora, vamos fazer o teste com essa bateria. E vamos acelerar novamente. Positivo. 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 Negativo. Negativo. Agora, é essa bateria que está alimentando o sistema. 12.6V e vamos acelerar novamente, olha a rotação do motor, não chega nem a 51V, 14.2V, certo? Só que eu fiz o teste com essa bateria aqui, com esse cabo, eu estou fazendo o teste com essas baterias, com esse, que vem daqui, vamos retirar daqui o aterramento e colocar lá na bateria, sem usar esse aterramento, vamos repetir o teste lá, vamos colocar o aterramento aqui, no tinto, e a prova vermelha aqui, 12.7V, e agora vamos acelerar, vamos ver se ela vai dar a voltagem correta com esse fio vindo daqui, que caso esse aqui tivesse com defeito, iria apresentar falha, né? Então vamos lá, olha a rotação do motor, vou ver se acelerar rápido e engerar mais, então, já passou o circuito de RPM, percebem que chega a 13.5V, mas eu tenho que acelerar muito, para poder chegar a gerar 13.5V, certo? Ok, já identificamos que a voltagem não está fluindo corretamente, com essas baterias aqui sim, com essa não, então o que eu irei fazer agora? Eu irei fazer o teste de amperagem, como? Certo? Como é que vai ser o teste de amperagem? Vou desligar aqui, agora... Vou colocar o multímetro aqui, ó, na escala de 10A, a ponta-prova preta vai no aterramento, certo? Aqui no motor, e a vermelha vai no negativo da bateria. Pronto. E observem a amperagem que está indo a menos 400mA, certo? Quando eu acelerar, essa amperagem tem que aumentar, quando chegar em uma rotação estável, ela tem que parar e já retroceder e ir baixando. Vamos supor que vai chegar a 2A, certo? Positivo. E nesse decorrer, quando eu acelerar, segurando uma aceleração, ela tem que baixar rapidamente armazenando a bateria, indicando que a bateria está recebendo a amperagem e está armazenando. Então vamos aqui. Esse teste é com essa bateria. Vamos lá. Vamos acelerar agora. Observem o sinal de menos, vai passar para mais, que vai desaparecer, ó. Vou acelerar. Olha aí. Aqui já é a amperagem. A amperagem. Vamos acelerar. Quando chegar na aceleração estável, ela vai ter que me perceber. Observem que eu estou acelerando e ela vai aumentando, aumentando e não está retrocedendo. Agora vamos fazer o teste com essa bateria. Certo? Eu vou ter que colocar aqui o cabo positivo, para poder fazer a alimentação dela. A prova está positiva. Vai no positivo aqui, ó. A bateria, certo? Justamente o que recebe a alimentação do rectificador. E aqui eu vou colocar a ponta de prova vermelha, o negativo dessa bateria. Olha, observem, ó. Em média, a mesma leitura. Agora eu vou acelerar. Vamos ver a diferença agora. Vou acelerar. Vocês viram que chegou aí, ó. Novamente. Eu vou acelerar e ela vai chegar em média de 1, alguma coisa. E rapidamente já vai baixando essa amperagem. Indicando que a bateria está recebendo a amperagem e armazenando. Observem. Vou acelerar novamente. Bom, observaram que ela chegou a 1,5 ampere e ao acelerar mais, né, uma rotação mais alta, ela começa a baixar essa amperagem, indicando que a bateria está recebendo a carga que está armazenando. Então, vamos fazer o teste com essa outra bateria. Mesma coisa. Olha aí. Agora vamos acelerar. Quanto mais eu acelero, mais ela vai retrocedendo a amperagem, diminuindo. Indicando que a bateria está armazenando a carga. Vamos repetir esse mesmo teste com essa bateria aqui. Observem. Controva vermelha no negativo. Certo? Vou desligar esse fiozinho aqui. Certo? Que essa bateria já está recebendo a amperação aqui, ó. Positiva. Certo? E observem. O negativo do multímetro está aqui, ó. Mesmo teste em todas. Agora eu vou acelerar, ó. Olha a diferença. Ela aumenta, ó. E olha o que acontece, ó. Quanto mais eu acelero, mais ela aumenta a amperagem indo para a bateria, só que ela não consegue armazenar. Isso quer dizer que essa bateria, mesmo ela dando partida na moto, Certo? Ela não está armazenando a carga. Entendeu? Então, esse aqui é o teste para saber se a bateria está armazenando ou não a carga. Se ela está recebendo a amperagem e se está armazenando a carga. Então, essa bateria aqui está defeituosa. Ok? Então, sempre tenha baterias para fazer testes para poder identificar se a bateria que está na moto está realmente correta. Se realmente a bateria está defeituosa ou não. Então, fica a dica aí, galera. Show!